Oi, oi gente! Estamos aqui para falar sobre BBB, o reality que é um sucesso no Brasil e tem rendido muitas polêmicas. Mas antes disso, eu já peço a você que é novo no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação e curta esse vídeo. Muito obrigado e agora vamos para a notícia! E o último paredão que foi formado nesta semana no BBB foi formado por VTube, Fiuk e Gilberto e segundo o site UOL, uma pessoa está bem à frente dos demais. Ela está com alto índice de rejeição, que é VTube, que está com 93,62% dos votos. Atrás está Fiuk, com 3,36% dos votos e por último Gilberto, com 3,2% dos votos. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso e se você deseja que VTube saia. Muito obrigado e até a próxima parcial de votos. Tchau, tchau!